Paula Fernandes Essa moça aqui Ó, isso aqui é uma amiga É uma compositora Vou dizer uma coisa Não sei se a paulinha vai pedir pra mim Eu acho que o pessoal aqui de Betinho Eles querem cantar uma música de sua autoria Talvez alguns aqui nem saibam Então, é por vocês, ok? A compositora dessa canção Está aqui Vídeo 6 Vídeo 6 Tem uma música que você quis gravar É a própria Eu sabe Eu tenho certeza que não me conheço Vocês vão cantar? É, você puxa, vai Nós gravamos essa música É de autoria dela Ela não gostou há uns anos E através dessa canção Muita gente se emocionou E se emociona Se vocês quiserem cantar pra ela Fica à vontade O que é isso? Eu sorri os meus anjos O que é isso? 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 Eu sou teu cheiro reclamado por nosso amor Eu sou tua saudade de mim Sou teu sangue na minha partida Sou teu peito apelar a vida do amor Ao se ver ainda mais distante do meu amor Let's listen Sou teu rebel emphasize Viva piano Sou teu poder Sou tua vida Eu sou o meu número em você Só um salve de poucos pra vocês!